A feira de trocas e mostra de habilidades é parte das atividades da Semana da Consciência Negra e tem como tema central convivendo com a diversidade social, cultural e econômica. Essa feira tem uma extrema importância para a comunidade escolar porque foi-se o tempo da escola trabalhar somente dentro da escola. Ela tem que trazer também os familiares para dentro da escola porque a escola não se faz só dos professores e da gestão. A escola é um conjunto, é uma unidade entre os professores, a gestão e também a família. Trazendo a família para dentro da escola, cria-se uma memória afetiva na criança. A criança se sente mais cuidada, mais assegurada. Lembrando que respeito não tem cor, é por isso que devemos ter consciência. Então assim, eu por exemplo, com a minha família, eu vim para cá para prestigiar esse momento. Por quê? Porque a gente tem que respeitar as diferenças. Respeito e dignidade é muito importante. A ação, realizada na Escola Municipal Professora Esther Couto, no bairro Parque Piauí, faz parte dos projetos institucionais África Brasil e Conviver para Aprender. Faz parte da segunda ação coletiva dos projetos África Brasil e Conviver para Aprender, que é uma ação convivendo com a diversidade na comunidade, voltada para essa rede de parcerias, fortalecimento dessa relação, desse vínculo entre a escola e as famílias, o entorno escolar. A gente entende que trabalhar a diversidade é um dos componentes mais importantes para se fortalecer todos os componentes curriculares de educação das relações étnico-raciais, que faz parte das temáticas voltadas para essa semana e esse mês de conscientização, voltado para a questão da consciência negra. Para a direção da escola, o objetivo da feira é promover cada vez mais a participação da comunidade e incentivar o empreendedorismo. Nós temos a presença de muitos pais da nossa instituição de ensino, pais de alunos matriculados na Escola Municipal Estercouto, que estão trazendo aqui como amostra o trabalho que eles realizam, como eles geram renda para as suas famílias e fazer com que as nossas crianças percebam a diversidade que nós temos dentro do ambiente escolar, como é gerada essa renda dentro de cada família, através da amostra dos trabalhos que eles realizam. Empreendendo e incentivando aquele também a empreender, né? Muitos pais aqui já perceberam que na próxima etapa desse projeto já querem estar presentes também, já acionou a gestão, olha professora, eu quero estar presente no próximo evento também. E isso nos deixa muito felizes porque a nossa intenção é exatamente essa, trazer cada família para dentro do ambiente escolar. Muitos pais aqui já perceberam que nós temos que fazer com que as suas famílias e 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 as suas famílias.